A CIDADE NO BRASIL Música Não deu certo Aqui então a gente troca esses lobos lixo Pode ser por... No mínimo esses cavaleiros aqui do lance de barda Mas vamos esperar vir o dinheiro do próximo turno Que a gente coloca... O que você quer? Cavaleiros Sangrentes O baraco da Osbag não tem nem guarnição Se quiser pegar aqui eles pegam Ai ai... Bom... Quem eu não mexi? Eu vou só... Isso é muito importante O que é o seu vencedor? Eles vão servir Então eu vou ser todo poderoso Momon... Próximo turno só Charatyro não tem dinheiro por enquanto Aqui a gente está com exaustão não vai dar para assassinar ninguém Marcela está indo até o Temer Aqui está indo até Norska E é isso Não é melhor por necromante em vez desse carrega corpos? Ah... Pera, do que você está falando? Qual o que você está falando? Qual o exército? Você diz o lugar desse mecanismo maior disso aqui? Mas o mecanismo morto ele é muito bom Nicolas O necromante ele só dá buff de status Ataque e defesa corpo a corpo Que o máximo que o necromante consegue montar É uma magnetita maldita Então ele tem a hora de ataque e defesa corpo a corpo Que dá 5 cada um E a hora de cura dele O mecanismo morto ele dá dano em área E ele também cura Então ele é tipo uma calvagem muito boa Ah, na defesa a gente pega ele É bom ter os dois, com certeza Caraca, ele tem 3 versos lá embaixo 3 aqui em cima comigo O negócio está doido aqui Essa guerra com o gringor vai levar tempo Assim que a gente termina de pegar o gringo Assim que a gente termina de pegar o gringo A gente conquista praticamente o velho mundo inteiro Nossa, eles liberaram a facção dos Orca ali Para que mano? Tomaram um pau do Ulfric Para que eles liberaram essa facção cara? É, eu estou ligado É, eu estou ligado Pelo menos vai ter um desafio agora O Império é Bretonha e o Nepecheiro Deixa eu ver Eu invadi o Vortex antes de atacar o gringor Mas... fazer o que? Difícil é pegar aquela cidade ali da Bretonha Com essa Albion que tem tempestade 24 horas É, então mano Eu até entendo ter essa tempestade o tempo inteiro Se a facção de Albion estivesse viva lá Que é os druida defendendo a ilha, tá ligado? Mas é muito bizarro a tempestade continuar o tempo inteiro Sem estar os druida lá Eles já morreram Ih, rapaz Eu não sei se é de mod, mano De verdade Eu sempre achei que era a facção de Albion Mas agora eu não sei mais Que eu acendei a luz aqui Que tá ficando de velas escuras Se não daqui a pouco vocês não me enxergam Assim que o dólar der uma baixada A gente pega uma ordem incandescente pra esse canal Pois é, eu sei que é impossível o dólar baixar Mas não custa ter esperança Isso melhor ser importante Desligue-o até amanhã Meia a meia, a gente espera ele atacar, não tem problema Meia a meia, a gente espera ele atacar, não tem problema Hum Tem tempestade aqui também, de novo, velho Não tem tempestade nenhuma aqui Acho que eu deixo o Cabal lá, velho Eu conheço esse Warhammer Eu vou chegar aqui pra atacar Que teoricamente daria pra atacar Porque é uma cidade portuária E ele vai falar Opa, você não tem alcance, amiguinho Então... Eu não vou me arriscar, não, velho Deixa ele vivo aí A gente fica aqui e luta com os exércitos aqui em cima A gente fica aqui e luta com os exércitos aqui em cima Sim, dá pra vocês chutarem sem dificuldades Mas a gente vai lutar Porque esse exército tem que lutar todas as batalhas Necromancer 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 O summoning começa Use de mim Acabou Todo mundo na parcimônia caminhando ai Olha o som da música do... Do... Do Putin caminhando esticado lá Calma ai que ta na hora de chamar o bombe então Cadê o cajador? Ele já ta levemente cheio ali a parada, não precisa usar de valor Calma ai que o Lewis ta motivado ali com o cavalo dele Um poder antigo! Agora! Com medo! Agora! Calma! Segura a emoção! Esse cavalo é muito rápido Olha lá, os caras ta caindo ai em Zulgul Completamente malucos Com medo! Com medo! Agora! Com medo! Com medo! Com medo! O que é que vai fugir da gente? O que é que ela vai? O que é que ela vai? A vida é uma fase. O seu tempo chegou... Tanto muito morto! Vem as zumbis! Que exército ridículo! É muito ridículo esse exército! Agora é só ficar dando apoio com os Necromancer Vocês que criaram esse monstro, só para ficar claro Um novo ordem vem! Necromancer! A vida é uma fase! Em todo lugar há morte! A vida é uma fase! É que existia um grupo de rapazes! Existia! Caraca! Alguém empalou um orca! Vocês viram? Caralho! Eu nem sabia que tinha essa animação para o Krell Que mal! Caralho! Vem os arboros necromanceres, Nikos! Eles conseguem invocar as raízes mortas das árvores E tem na Lore Não vai dar nem para invocar mais zumbis com o tanto que eu já tenho aqui Vamos lá, garoto Glória a morte Descobre! A força ali Agora, é hora Só ficar perto para curar todo mundo Acho que a gente tem o suficiente para fazer uma coisinha aqui de artilharia dos necromancers Vamos ver Mas nem todo mundo tem horário de Nagashi Só esses três aqui Agora, com medo A gente tem o suficiente para curar todo mundo A gente tem o suficiente para curar todos os necromancers A gente tem o suficiente para curar todos os necromancers A gente tem o suficiente para curar todos os necromancers Vem, os necromancers Vem, os necromancers Aqui ficou legal porque tem um monte de cadáver Ficou legal essa cena Não são warts levantando, mas ficou legal Não são warts levantando, mas ficou legal Alguns caras estão distraídos Agora! Os maus vão nos seguir Com o estivesse Estão amiguinos O que que ele chama Goblin ali? O cara acha que sabe magia Vem, vcs O cara acha que sabe magia Ahn... Cadê? Cadê? Mostra aí que você sabe a magia então. Toma! Toma mais um! Mais três zumbis! Vai Van Hells Will! Vai Van Hells Will! Sim! Um antigo palco está crescendo! Encontre-os! Eu posso ficar invocando um zumbi aqui o tempo inteiro. Tecanejador arcano. Beleza! Beleza! Para vocês verem quantas unidades a gente invocou é só vocês... A gente consegue ver aqui. A gente tem 20 no exército. Olha o número de aliados agora. A gente invocou 1.905 unidades de zumbis e árvores nessa batalha. Só nessa. Achei fácil nem cansei. É porque você é um morto-vivo. Esse é o lado bom. Está salvo. Está salvo. Está salvo. Ok, agora acho que a gente precisa finalizar... Dando resolução automática. Vamos colocar esse aqui para a gente ganhar mais 20 de magia. A Mag pode colocar aqui em ataque corpo a corpo. Defesa corpo a corpo. Aqui a gente coloca armadura. Aqui também armadura. Ataque corpo a corpo. Aqui. Coloca isso aqui. Ah, devia ter colocado status. Defesa corpo a corpo. Armadura. Campeão de Nergo nível 2. Ele ganha agora... O que ele ganhou? Calma. Primeiro nível... Ah, tá. Ele vai ganhar mais 20 de armadura. O legal é que o campeão de Nergo tem uma habilidade passiva ali. Enxame de moscas. Que tira... Ataque corpo a corpo de quem está em volta. Faz sentido. Afinal, ele deve fedê horrores. Tá, vamos resolver automático. Se a resolução automática matar um de vocês, eu luto. Tá, está safe, está safe, está safe. O que? O Ork Sida, sempre que pisar em peles verdes, limpa sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes. Vão em marcha, foda-se. A Gamenon pode colocar... Aqui. Aqui, canalizador arcana mais um. Canalizador arcana aqui também. Maldição dos Anos. Carizador arcana já tem aqui. Não dá para colocar aqui ainda. Então... Qualquer ponto de magia aí. Espera liberar as carruagens. É muito herói para subir de level. Socorro! Quem teve essa ideia? Campeão Atizente. O que o Campeão Atizente ganha ali que eu nem consegui ver, velho? Agora dá para usar... Ah, não. Ele ganhou, acho que a resistência global. Próximo nível ele ganha uma Fireball para usar. Aqui. Não dá para colocar ali. E o último ponto, finalmente. Mais uma carruagem Magneta Maldita. Quer dizer, fogo infernal. Carroburgo. Não vou melhorar você ainda. Shaltyr Blood Fallen. Vamos colocar para você aqui mais... Ahn... Um desse. Com quatro cavalos deles ao todo. Mecanismo morto se a gente está em falta aqui no momento. Então não vai dar para colocar. Eu preciso de antigrandes também. Vou pegar quatro guarda-tomba dessas. Só para segurar aí. Ahn... Van Spirits eu acho que encaixaria bem também na temática de... Do exército. Ahn... Eu acho que tem uma igreja morta na verdade. Não sei o que eu estou falando. O que eu queria mais. E o resto dá para preencher com a última Vampira que falta. E mais duas Lumianas. Que eu já tenho aqui para refletar, inclusive. Tá, a gárgula continua dando a volta aqui. Vamos ver se tem aqui uma carruagem. Excelente carruagem. Que difícil de montar. Quase não tem essa carruagem que eu quero. Cadê? Uma carruagem negra. Super lixo. Uma carruagem negra. Isso deveria ser importante. Entre as sombras. Cuidem-os! Eu não vou pegar os heróis. O que você quer? O que você quer? Vai ser uma desculpa. Momon sua mãe está com 19 unidades. Dá para pegar uma antifantaria. Vai ser mais útil. Vamos atacar primeiro... Acho que é aqui. Porque já atacamos os skamers ali. Dá para ver se estou procurada também. Se você está em acordo com ela. A gente vai depois... Vlad, no momento você pode vir até aqui e fazer uma emboscada Tem que prender essa província ai para atrapalhar eles Chaltyrd, a gente pode atacar esses skavings aqui Esse aqui pode colocar para uma lamiana Nossa, quase que uma foi ali Pode colocar aqui Terminar de buffar os cavaleiros Quem eu esqueci de mexer? Edward está aguardando ai do cabal Você que apanha para caramba aqui, vou ter que espiralizar e atacar Você está caçando as carruagens, ai Zogul Já mexi, o que deu Momon também, Chaltyrd também Tem mais um senhor Strigoi para montar exército que eu poderia fazer Tem totem aqui né Estrigoi 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 Criaturas da noite A gente tem aqui dois horrores da cripta Não há espírito nenhum Hãm 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 Carante grande Os carruagens saem da cripta só para ficar combinando com o senhor Cavalaria está em falta Então acho que só nessa província do lado que vai ter mais coisa Aqui o Dorf pode melhorar Corrupção para espalhar nas províncias Cidade para o level 4 Aqui também guarnição E acho que é isso, só passar o turno Caramba, ninguém respondeu boa noite da OB responde ai É só eu respondi, cadê a educação nesse chat Caramba Caramba, bicho Triste meu Muito obrigado Esse chat Pegue sua porta Vamos recuperar esses territórios O Gringor nos pegou de surpresa Caraca, vai cercar caras da cara? A morte e a carnagem esperam! Vou colocar a infantilha desse lado aqui também, duas aqui, minha vampira da guarnição pode esperar aqui, os horrores da cripta, espera aqui atrás, os zumbis ficam no portão, que até eles morreram a tempo de a gente trazer alguém pra cá. Ok, mais o horrores da cripta aqui, caramba, o que acontece, o resto eu vou deixar aqui também, que eu acho que eles vão atacar mais essa parte aqui, beleza, vamos lá. Venham, meus caros orques, venham encontrar a sua morte. A torre dessa, fica aqui, ah, dá pra ver o canhãozinho aqui, ok, a única torre que tem aqui, eu lembro que a gente tomava tiro, daqui também, se não me engano, se não ela tá aqui, não sei. Deixa eu acelerar até essas torres e vim aí na velocidade da luz, né, porque se não a gente vai ficar aqui até amanhã. O portão ali é muito top, velho, mas dificilmente eles vão atacar o portão aqui. Ah, tem outra torre acertando aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui também acerta, é uma de cada lado. Ah, eles colocaram uns arqueiros ali, tem uns javaleiros parados lá também, por enquanto a gente vai usar pra defender as torres. Caralho, velho, a torre caiu no limbo aqui, mano, ela foi sugada pela terra, velho. Caraca, velho, tinha quatro torres, a outra sugou aqui, ó, chupada dimensional, vai aparecer do nada, provavelmente. Fica vendo, ela sumiu aqui. Olha lá, pum, sumiu a unidade. Será que ele vai sumir também, ó, fica vendo. Caraca, o que tá acontecendo, velho, onde tá os caras, né? Aí, ó, tá sumindo, ó. Aquele pixel tá mal suado, velho. Aqui são orques negros, não, orques selvares. Como que a gente acaba com eles, apelo. Aqui sim são orques negros. Enquanto que agora é da tumba. Cuidem-os! Ah, não. 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 Simplesmente a gente joga ali outro parasita no general deles. Orques selvagem. Vloge magico! Vloge magico! Tá, aqui tá de boa. Aqui, surpreendentemente, também tá de boa. A gente pode pegar esses carniçais e sai com o resto dos arquivos deles ali, né? Não, eles têm cavalaria pra caramba. Esquece, só montou ai nos carinhas deles Torres atirando os arqueiros deles aqui A outra torre desapareceu, eu não sei o parado dela, mas tem uma torre que está desaparecida E é por isso que eu não sei o parado dela, porque ela desapareceu E eu não sei quem está acertando aqui, é que a bandeira dos caras sumiu Parabéns, os caras não correram aqui Sobe aqui vocês Vampire Olha lá, a gente vai aparecendo Pisa, é magia O fim que um certo do Zang diz que com 1 euro eu compro o Brasil, onde é que eu faço a compra? Cara, acho que é só ligar para o governo, mas se falar que tem 1 euro, existe uma charla do país Estou em sua torre Azul Toda do Heitor Certo E aí Que troca E aí E aí Jesus Certo A sua casa E aí E aí E aí E aí Pode subir que eu vou ajudar. Mesmo que eu não quiser usar o portão, infelizmente. Eu não tenho tanto monstro para ele usar o portão. Vamos acabar com esse general inimigo para fazer com que eles corram. Não vou deixar o seu lugar. Temos saudades de defesa dos anões do caos. Ae, a minha aldeia caiu. Acabou a gracinha agora. Deve ir! Deve ir! Deve ir! É só perseguir aqui gente, vamos lá, aproveita Alguém foi no portão ali hein, tentou correr, tomou uma evaporada na cara A galera fugiu pra dentro da cidade, meus caros morcegos, vamos lá, quero ser com vocês Eles vão voltar lá dentro, pegar ponto de vitória e falar, olha só, ganhamos A bandeira deles está aqui, eu estou clicando pra atacar e eles estão indo lá atrás, o que está acontecendo? Eu não vou me jogar na cavalaria lá Eu quero saber, cadê o parado aqui? Eu não vou me jogar na cavalaria lá Eu quero saber, cadê o parado aqui? Eu quero saber, cadê a torre que desapareceu Eu vou me guardar a tumba, conseguiu guardar a tumba Exatamente essa função As carnes saídas agora vão virar a unidade de perseguição em quem tiver dentro da cidade Só que ele tudo voltou ali dentro da cidade E eu não consigo perseguir eles Matou e desapareceu, mano Bem aqui Eita, caraca É a magia Magia Caraca, velho Esses orcs são sinistros Caraca, velho Já vem com um orc negro ainda Socorro, velho Todos os presentes imediatamente daquele lado Tá aí, os monstros deles vão atacar meu portão Estão parados lá Bom, aqui está todo mundo com caveirinha Só esse da direita aqui Que está indeciso ainda Magia Mortar, mortais Mortar O negócio está doido aqui Pressiona aqui os orcs Tem gente subindo aqui Tem gente subindo aqui Arqueiros Só porque eu saio dali Vá de lado Teo Magia 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 Os caras lá atrás, vem aqui para esse meio só para garantir, acho que os caras vão voltar em cima do ponto de vitória. Nossa, o guarda-tomo quase nem se machucou. Acabou a munição da catapulta deles, o que eles vão fazer agora? Não sei. Infantaria também já está quase nas últimas, todas elas. Tem uns grandões de escudo aqui, deixa eu trazer essa guarda-tomo que está de vida cheia para cá. E aí, vamos correr, vamos voltar. Não confio não, eu vou até lá. Agora só tem 4 unidades de cavalaria deles ali. Vampire! Vampire! Vamos correr os 2 aqui também. O jarqueiro deles... correram, beleza. O que é essa aqui? Uns Goblins do nada aqui dentro Onde estão esses Goblins? Beleza, mais uma unidade que está lá atrás presa sei lá por que Eu vou perder essa batalha porque eu vou ter que ir lá perseguir eles Quase certeza Na verdade tudo aqui bugadona Uga uga buga Opa, volta eles estão subindo, estão indo, estão indo, volta Por favor que eles venham no portão que dá dano Está na hora de jogar vapor nos nossos inimigos Quem é essa galera aqui? É um dos Goblins que estava preso Que está aqui Certo? Não é ele? Ué? Entendi nada Vou acelerar porque sinceramente não sei Mas o que é o jogo que é de mim Aqui dentro não tem mais ninguém Pode voltar para cá Só essa galera aqui mas Eu não sei sinceramente onde eles estão Tem que esperar acabar a munição desses caras aqui Ou eles correrem Ah não é que eu esqueci Eu esqueci de abrir mesmo Como Matheus E como eu não abri na hora que você deu ele não vai contar Ali na tela Sempre tem que abrir antes de começar a live Para contar Peço perdão Peço perdão Ai ai, seria tão bom se eles atacassem Cadê os zumbis que estavam aqui embaixo? Cadê os zumbis que estavam aqui embaixo? Acabou a munição deles Acabou 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 Beleza meus zumbis estão aí ó Só vim E estão evaporados na cara Vampire Por causa Oque? Podem Oque? Desistiram Não foda-se Existiram? Não, eles foram da alta investida Eu adoro esses portão dos anões que atira Quando eu estou do lado defensivo, é claro Porque atacar esse aqui é amador Marcos de anos Muito bom O arqueiro deles lá está quase morto Só acelerar Eu não vou lá me matar atrás deles Eu estou defendendo A culpa não é minha máquina Desistiu de atacar aí? Não, tem um Javalera aqui ainda Você é louco no tempo Esperar 40 minutos Dispenso Vamos Tomar um ataque de veneno para não correr Vamos sumir daqui meu Vou Nossa, o que aconteceu aí? Seguimos firme e forte, ainda tem faltaria para gastar 6 unidades 6 unidades E aí, qual que é a próxima que vocês vão mandar? Aqui só tem um basilisco lutando pelo que eu estou vendo 21 unidades, aonde? A base aqui está bugada, certeza Não tem 21 unidades lutando 15, 16 Ah, tem 21 Acho que assim Acho que assim que eles correrem ali eles existem Essa galera aqui Esse aqui, acho que eles estão tentando vir atacar de novo Ou não Vamos mandar uns morceguinhos lá, só para chamar atenção Muitos três vão ter corrido até agora Aí, correram Basilisco, vem, vem, vem Bom basilisco, bom garoto Vem basilisco, vem basilisco Vem basilisco O basilisco está atacando a gente de alguma forma Deixa eu trazer ele um pouquinho mais para frente Deixa eu trazer ele um pouquinho mais para frente Ué, parece que ele está atacando Olha lá O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Bom, estou aí trazendo meus zumbis para fora Opa Aí ele veio, ele veio, ele veio, ele veio Ele veio, ele veio Mais Vamos trazer ele para a toa Aqui Por que ele não corre? Só está ele mesmo Vou aproximar mais, por favor, basilisco Olha a barrinha descendo aqui Correu Correu Alguém está dando de venda nele Para ele ficar lento Já era Ninguém alcança mais Mais 100 de velocidade, mano Está doido É que esse bicho aqui tem 6 pernas No modelo dele do tabletop Mas aqui não dava para colocar 6 pernas ainda Não fizeram para ele É isso Vamos Ok, vamos pegar a reposição Obrigado pela visita, gringor Quero ver atacar caras da caraca agora Está muito mais difícil de atacar ali, velho Pode trazer mais gente, velho Não vai dar para atacar com o exército não Hum Hum Hamburgão é sempre a melhor opção, Matheus Muito mais sabor Pizza não é uma explosão de sabores Igual é um hamburgão Caraca, apanharam de novo para o Ulfric Caraca, apanharam de novo Caraca, eles enviaram 6 exércitos contra a cidade do Ulfric Caraca, parceira Hum Eguiustribjorn Isso, me ataque, por favor Com todos os exércitos para pôr Poupar o meu trabalho De ter que ir até vocês Quanto peregrino, meu amigo Quanto peregrino Meu amigo, quanto peregrino que tem aqui Vamos lá, velho, vai ser o Ulfric, o Cassion e o Chilfroy Hum Bom, eles não tem nenhuma artilharia Eles só tem mesmo peregrinos A gente pode esperar eles virem até a gente Com um High Ground aqui E só massacrar todo mundo Undead Knights Aí fica aqui E você fica aqui para apoiar os Spirit Holes O último mecanismo morto também Cavaleiros aqui muito bem escondidos Vocês vão ser minha surpresinha dessa batalha Vocês vão ser minha surpresinha dessa batalha Hum... Acho que essa parte aqui dá para esconder todo mundo Hum... Acho que essa parte aqui dá para esconder todo mundo Essa parte aqui dá para esconder todo mundo Tem uns voadores que a gente pode pegar de começo já Tipo o Albrecht, por exemplo Ele é antigrande, mas o Wallach também é em cima do Dekagão Então... Sem BO Vampire Lord Vampire Lord Vem cá, Albrecht, vamos brincar Nossa... Uma mordida... Uma mordida... Os caras perdem a vida inteira... O Albrecht O Albrecht já foi O Albrecht já foi O Albrecht já foi O Albrecht já foi O Albrecht próximo Está só no X1 Vem cá, Cássion Vamo brincar Vem cá, Cássion Você tem a chance de salvar seu povo Vem cá... Cresce, Sarker aqui... Eles são incômodos Sai do tempo tá zoando, porque no fim dos tempos tem um ataque conjunto dos Blood Dragons e Bretonnia Caraca, isso aí iria ser um momento foda, hein Bretonnia e Cavaleiros de Sangrentos atacando junto Top 10 Anime Moments Drop 10 Anime Moments Date夏! Drop 10 Omats Novo inviolto Novo inviolto Novo inviolto Novo inviolto Ai queira Onde está o mercador Novo inviolto Novo inviolto Eles estão dançando lá atrás, nem pensando em atacar ainda A vida de sangue, rapidamente, com haste, para o sangue de sangue! A primeira! A Morte de Amor! Mas não tem nada a ver! Ouro doce, que é o nome do que eu queria. A Morte de Amor! A Morte de Amor! A Morte de Amor! Ouro doce! Ouro doce! Ouro doce! Ouro doce! Ouro doce! O que você sopeira? Ohhhh O que você sopeira? O que você sopeira? Ufaê Eu não tenho medo... O que você sopeira? O que você sopeira? É isso que você sopeira Já era peregrinos Vem pegar o Shilfroy aqui que ele está afogado Arqueiros 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 Amor Pega-se! Pega-se! A noite caiu! Pega-se! Pega-se! Eu vou procurar! Eu vou procurar! Eu vou procurar! A tarde! Largas! Eu be torturando! Harkand e extingui a tornado無 rein! Harkand e 살 o cuw! Se percute! Pega-se! 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 퍼ze! Pega-se! Te lavar! Vai mar! Peregrinos, peregrinos, vocês estão muito longe de casa. Não há arco. Em qualquer lugar. Eles fizeram um exército full cruzada, só que eles erraram o alvo. No caso, o peregrino não faz nada em cima da gente aqui. Eles são uma boa infantaria que tem frenesia e tal, mas... Conta que esse exército aqui do Wallach atual não faz nada. Tem um monte de arqueiros do lado lá em cima. Está vindo mais reforços deles. O que está vindo aqui? Cavaleiros do Grau. Agora sim, ele trouxe alguma coisa boa. Agora ele trouxe alguma coisa boa. Tá, espera aqui porque eles estão vindo lá mexendo na gente. Se o Wallach segurar eles, aí segurou. Pode ir lá. Vem lá. Plantarias aqui. Ih, rapaz. Vamos juntar. Ih, até que eu vou pra caralho. O que está acontecendo? Eita, calma. Opa, opa. Calma. Aí, foi. Voltou, voltou, voltou. 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 Vamos perseguir o máximo aqui porque eu acho que não estão todos em marcha Pega esses grupos aqui Eu preferi 2 dos 3 senhores lendários que eles trouxeram aqui Mas a Bretonha tem um monte então você mata um e vai aparecer outro lugar Ah tá bom já